Vocês viram a capa do nosso vídeo aqui, né? A charge do nosso brilhante chargista, o caso, né? E por que a gente colocou ela? Porque nós temos que conversar sobre Betis, pessoal, aqui no Brasil. E paz, vida! Dessa vez nós temos acordo com a FENABAN. Tá vendo como a gente não é tão intransigente assim? Eu sou o Paulo Tonão, canal do Sindicato dos Bancários de Mauro Região. Vocês já estão inscritos aqui? Se não estão inscritos, vamos lá! A gente quer chegar em 5 mil inscritos agora. Então, ó, todo mundo que não conhece nosso canal, que não está inscrito ainda, nos ajude nessa missão nossa de compartilhar cada vez mais a nossa voz aí. Pessoal, Betis, a FENABAN está preocupada. Por quê? Porque as Betis estão endividando os brasileiros. É um tema muito sério, né? Mais de 3 bilhões foram retirados da nossa economia para ser transferidos para as Betis no ano passado. E a tendência é que quando fecha o ano de 2024, os números chegam ainda maiores. E aí o que acontece? Por que a FENABAN está preocupada? É porque eles são bonzinhos, né? É porque isso está gerando inadimplência nos bancos. Aí eles levantam a orelha. Os caras estão gastando dinheiro em Betis, em vez de pagar eu aqui, pagar o banqueiro aqui. Então, está errado. Então, o que eles estão chamando de uma reunião como isso da Fazenda Haddad? E além de estar fazendo um estudo muito específico sobre isso, para discutir o real impacto das Betis na população brasileira, né? Então, o que a FENABAN está propondo, pessoal? A princípio que não possa mais ser usado cartão de crédito para fazer aposta. Então, uma série de medidas para tentar coibir esse volume que está tendo de jogatina legalizada aqui no Brasil. Porque é muito engraçado isso, né? Fala que não pode jogo aqui no Brasil, mas nós temos hoje duas mil casas de aposta aí de Betis aqui. Outro agravante disso é que esse dinheiro, boa parte dele, estava indo para o exterior e não ficava aqui. Então, veja, pessoal, os caras tiram dinheiro, inclusive, do Bolso Família. Tem matéria sobre isso, né? A pessoa está usando dinheiro para fazer jogo online, né? Individa a família. Tem depoimento aí de antiga todo. 300, 400, 500 mil aí em Betis, vendeu um monte de coisa. E ainda leva esse dinheiro tudo para o exterior. Muitas vezes financiando crime organizado. Então, é preciso que o governo Lula e a FENABAN e toda a sociedade, né? Se envolva nessa discussão. Até o comércio aqui de Bauru, outro dia eu vi eles fazerem essa discussão, a Associação dos Comerciários, porque o dinheiro que está faltando na economia, agora parte dele está indo para as Betis. Tem que parar comercial, tem que regulamentar, pessoal. Senão, fica fácil, né?